E hoje decidi trazer para vocês a deliciosa receita de bolo natalino ou bolo Tony que é muito simples de fazer pessoal. Vem comigo e veja o passo a passo de como preparar essa receita que dá até para você fazer uma renda extra vendendo bolo natalino nessa época de Natal. Vou adicionar aqui 180 gramas de açúcar refinado com 50 gramas de margarina ou manteiga, 2 ovos, tirei a película para não ficar com aquele cheiro forte e agora dei uma batidinha aqui. Vou adicionar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha, um copo de leite, estou aqui com um copo americano de leite, dou uma mexidinha, meio copo americano de óleo, daí vou adicionando o trigo aos poucos. Adiciono também aqui duas colheres de sopa de maisena e mexo novamente. O último adiciono aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, mexo novamente. Aqui eu tenho uma forminha untada e agora eu dividi a massa em duas partes, vou colocar aqui as frutas cristalizadas, coloquei aqui uva passas e as outras frutinhas, tá? Mexo bem, agora vou colocar aqui nessa forminha e a outra forminha eu vou fazer com gotas de chocolate com um pouquinho de frutas cristalizadas, tá? Então aqui ó, vejam só, meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já está ali quente por 10 minutos, né? Então agora aqui ó, coloco mais um pouquinho de frutas por cima, esse bolo é perfeito. E aqui na outra massinha coloco gotas de chocolate, mexo, um pouquinho de frutas cristalizadas, mais um pouquinho de gotas e agora como essa forminha aqui é menor, Após 35 minutos de forno, olha só como é que ficaram, lindos, né? Para cobertura eu tenho aqui açúcar de confeiteiro impalpável, então separei um pouquinho e vou colocar aqui um pouquinho de leite, tá? Algumas colheres de leite, vou mexendo até dissolver esse açúcar para eu cobrir o bolo. Veja só, mexe, mexe, até obter o ponto desejado aqui desse açúcar. Olha só como é que vai ficando. Eu coloquei também algumas gotas de essência de panetone, tá? E também pessoal, coloquei na massa a essência de panetone, não deu para mostrar aqui no vídeo, mas eu coloquei essência de panetone na massa que ficou parecendo um panetone, ok? Então é bolotone esse aqui. Aí coloco frutas cristalizadas por cima antes de secar o açúcar, porque esse açúcar ele seca aqui em cima. Olha que perfeição, gente! Estou apaixonada por esse bolo, sabe? Estou com dó de cortar ele. E aqui eu tenho o outro bolo, né? Que é o com gotas de chocolate, que ficou perfeito. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha. Olha isso aqui, ó. Tenho essa embalagem de caseirinho. Olha, gente, é perfeito para fazer bolo aqui, essas forminhas aqui artesanal. Eu comprei lá na Shopee. Então, assim, não saiu muito caro para mim. E dá para você colocar, fazer bolo de cenoura, qualquer tipo de bolo e colocar nesses caseirinhos, né? Nessas embalagens para caseirinho. E dá para você tirar uma renda extra vendendo esses bolos agora na época de Natal, né? Olha só isso, gente. Olha, já endureceu aqui o açúcar. Veja só. Está bem firme. E daí as frutas grudaram nele. E eu estou com dó de cortar o bolo, sabe? Estou com muita dó de cortar ele. Hum, e está um cheiro maravilhoso. Aquele cheiro de panetone. Para quem gosta de panetone, eu sou apaixonada por panetone. E olha isso aqui. Vai olhando, vai olhando. Pega a visão aí, pessoal. Agora, neste momento, eu vou cortar esse bolo. Jesus amado, olha só a fofura. Olha, eu vou dar uma dica aqui para você. Se você tiver condições de comprar manteiga na sua cidade. Porque na minha cidade está muito caro manteiga, gente. Está caro demais. Então, se for para revender aí, para você faturar aí uma renda aí, tem que precificar, ver os valores para você sair no lucro e não no prejuízo, tá? Olha, mas isso aqui está muito cheiroso. A massa está fofinha. Eu fiz com a margarina quali, tá? Que eu gosto muito dessa margarina, que ela tem um toque especial. E ela é mais de 80% de lipídio. E olha isso, gente. Que perfeição, né? E o cheiro está muito bom aqui, viu? Senhor amado. Olha que eu não tenho, assim, uma vocação para fazer bolo doce. E eu consegui fazer, viu? Faz aí que você vai conseguir fazer e vai conseguir vender também. E agora chegou o melhor momento, que é provar esse bolotone, né? Ele tem um sabor, assim, de panetone também. É uma delícia. Então agora, neste momento, eu vou mostrar para vocês aqui. E aqui está, olha só. Essa casquinha aqui em cima do açúcar de confeiteiro, dá um toque especial, viu? Olha só que lindo. Fica bem sequinho. Hummm. Hummm. Muito bom. Parece até que eu estou comendo um panetone. Está uma delícia. Uma delícia mesmo. Para quem gosta de frutas cristalizadas, vai amar essa receita. Se você não gosta de frutas cristalizadas, você pode aí adicionar outro tipo de ingredientes, né? Outro tipo de produto na massa. Dá para colocar também raspas de limão, raspas de laranja, para ficar aquela essência maravilhosa. Mas com a essência de baunilha, a essência de panetone, ficou uma delícia. E também eu vou dar aqui uma dica. Eu fiz aqui uma outra forminha, que foi com gotas de chocolate e também um pouquinho de frutas cristalizadas. Mas bem pouquinho. Então aqui eu tenho gotas de chocolate e tenho essa forminha para caseirinho. Então eu comprei essa forminha ali no Shopping, no site da Shopping. E aqui está escrito, ó, produtos artesanal. Aqui também, né? Bem aqui. E eu acho que é uma gracinha, dá para você vender nessas forminhas aqui. Que é uma forminha, é... Dá para você assar a massa dentro dessa forminha, tá? Que ela é própria para assamento, tá? Então, é... Olha isso aqui, ó. Se você quiser revender bolos agora, né? Nessa época de Natal, você pode revender também. Pode fazer também, é... Torta de sal, aquela torta de pão, né? Que é uma delícia. E... E outras coisas também. Bolo de cenoura. Então eu acho uma gracinha essa forminha aqui, essa embalagem. Só não pode colocar esse plástico, tá? Depois que esfriar, tudo legal, aí você vai e coloca aqui, essa parte de cima, que é a tampa, né? Na verdade, essa aqui é uma tampa de plástico. Mas essa embalagem aqui dá para você assar, levar ao forno, tá? Coloca a massinha aqui dentro e leva ao forno para assar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, nos seguir aqui nesta rede social. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um. E se você for vender, tenha boas vendas aí. E até o próximo vídeo.